Estamos em uma época muito importante para o nosso país. Lutamos por melhorias de escolas, hospitais e um salário digno. Porque somos filhos dessa pátria amada Brasil. Não podemos perder as esperanças. E estamos aqui para fazer a diferença. E enquanto eu tiver a minha voz como munição, farei do meu microfone a minha arma de protesto. Por favor, sua presidenta, o que é que você diz? Minhas amigas e meus amigos, todos nós brasileiras e brasileiros estamos acompanhando com muita atenção as manifestações que ocorrem no país. Elas mostram a força de nossa democracia e o desejo da juventude de fazer o Brasil avançar. Você já falou, Tim. Agora é a vez de nos ouvir. É nos ouvir. O que eu vou viver é em um país onde quase todos sofrem de ser infeliz. Por favor, sua presidenta, o que é que você diz? O que é que você diz? Aqui fala de pobreza, você não tem liberdade. Aqui fala de miséria, fala de rebelião. Aqui fala de chacina, como seca a invasão. E o povo protestando pelo bem desse país. Por favor, sua presidenta, o que é que você diz? O ótimo, sua presidenta, o que é que você diz? O povo protestando pelo bem desse país. Por favor, sua presidenta, o que é que você diz? Está tudo aumentando, o imposto, o mercado. O turista está voltando e está ficando assustado. Tem sequestro, nem protesto, manifesto, arrascão. Está voltando honestidade, segurança ao cidadão, cidadão. Protestando pelo bem desse país. Por favor, sua presidenta, o que é que você diz? O ótimo está procedendo, oh, Mr. Presidente. 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 O que é que tudo acontece? Nunca se imagina ter a junta, falta, transportar, caras, emprego, violência, fogar, traficar, normal, até matar, paciente, gerar de hospital. Toma na floresta, cortando os animais, tecometros de madeira, até os índios podem ir em paz. O ótimo está procedendo, oh, Mr. Presidente, oh, Mr. Presidente, oh, Mr. Presidente, oh, Mr. Presidente. O ótimo está procedendo, oh, Mr. Presidente, oh, Mr. Presidente, oh, Mr. Presidente, oh, Mr. Presidente.